Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer O seu amor por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Música Amiga quero te contar como está lá em casa Eu era tão feliz e muito bem amada Hoje isso faz parte do passado Ele não dá mais atenção quando chega em casa Ao falar comigo me deixa largada Não aguento mais essa humilhação Ele só quer viver agora nesse zap zap Mandando áudio, trocando mensagens Nem se lembra mais que eu existo Desisto, pode ir embora, não te quero mais Siga sua vida, me deixe em paz Eu vou fazer tudo o que você me faz Ele só quer viver agora nesse zap zap Mandando áudio, trocando mensagens Nem se lembra mais que eu existo Desisto, pode ir embora, não te quero mais Siga sua vida, me deixe em paz Eu vou fazer tudo o que você me faz B.J. Luiz Costa Quando ele chega em casa, tudo abandonado Já não tem mais amor nas coisas que eu faço Pra mim agora é um tanto faz Agora só cuido de mim Vivo pro zap zap Falar com as amigas, trocando mensagens Não me importa mais Não me importa mais agora eu sou feliz Ele vem pedir perdão pelo abandono Cheio de promessas, carinhos e sonhos Achando que eu vou cair nessa Pra mim Pra mim você já é passado e o futuro eu já tenho Já arranjei alguém pra cobrir o seu tempo Nas horas que você me deixava sozinha Ele vem pedir perdão pelo abandono Cheio de promessas, carinhos e sonhos Achando que eu vou cair nessa Pra mim você já é passado e o futuro eu já tenho Já arranjei alguém pra cobrir o seu tempo Nas horas que você me deixava sozinha Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer mais que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu aquela porta o mundo desabou Quem disse que homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte vão falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Tietê, 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 Paixão, Cachoeira, Vivo Falou em cinco Valeu Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Você virou a cara Quando você Quando você Qual a porta o mundo desabou Quem disse que homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte Se a maioria é tão forte vão falar por mim Homem Homem chora sim 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 Chora sim Chora sim Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com esta saudade bandida Falta amor Falta você minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta O meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Obsessão amor de vagabundo Mas não tem jeito Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Faz minha vontade Vem me dar prazer Você entrega As находas A relação Você tira Onde Você Quando a saudade doer e a solidão machucar Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão, mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci, que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insiste em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois É impossível eu sei, mentir que nunca te amei Que foi o sonho e acabou Mas tenho que aceitar, cuidar de mim E tentar, me encontrar no outro amor Mas se eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você E se a lembrança insiste em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois É impossível eu sei, mentir que nunca te amei Que foi o sonho e acabou Mas tenho que aceitar, cuidar de mim E tentar, me encontrar no outro amor Mas se eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Mas se eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você E a minha vida é só pensar em você E a minha vida é só pensar em você E a minha vida é só pensar em você A minha vida é só pensar em você O meu coração só fala de amor. Será que só eu estou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só falam de você. Eu só tenho medo de um dia te perder. É paixão, é loucura, é desejo, é amor. O meu corpo te procura, transpirando de amor. Ai, é 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 amor. O meu amor. Te procura, transpirando de amor Ah, 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 amor E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo Pode beber, só não pode chorar Passas livres Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Onde é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo Te amo Te amo Anzinhoscds.com.br 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 E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, é justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então só amizade esqueça E toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando, te amo, te amo E toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando, te amo, te amo E toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando, te amo E toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando, te amo, te amo Te amo As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco, é você Está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento Conhece o meu pensamento e até Escuta aqui o meu coração Bate tum, tum, tum de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor De suave ferida Bate tum, 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 tum de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz de volta o que é meu É você, minha vida As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco 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 Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor De suave ferida Bate tum, tum, tum de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz de volta o que é meu Que é você, minha vida Vem dizer que sou seu Bergen, Luiz Costa Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Coisa me prende a tua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais me ver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais me ver Ah, fui sempre chorando Oh minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo Já não consigo esquecer as solícias Você diz Você diz nessas horas Já tentei Mas não posso Tem impressão Tem impressão que esse amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda E diz que você não me deixes Meu amor Oh meu amor Por que brigamos Não posso mais me ver E sempre chorando E sempre chorando Oh minha paz Oh minha paz Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Oh, 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 oh Como um anjo Encanto e sedução Doce aventura Que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Com olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só um bom ser Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De ser só você e eu Lindo a menina Com olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só um bom ser Só um bom ser Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De ser só você e eu Muitas vezes ela abriu o coração Pra me entregar o seu amor E eu feito idiota Inconsequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tinha em minhas mãos A joia rara E não dei valor Não cuidei Não lapidei Então dancei Tenho que admitir Hoje minha vida é só beber e chorar Meu travesseiro é a mesa de um bar Desculpe esse vexame Por me descontrolar assim É que a saudade está doendo em mim Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Ai, o homem só ora Ai, o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Ai, o homem só ora Ai, o homem só ora Marqueu os maia pra você Muitas vezes ela abriu o coração Pra me entregar o seu amor E eu feito idiota Inconsequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tinha em minhas mãos A joia rara E não dei valor Não cuidei Não lapidei Então dancei Tenho que admitir Hoje minha vida é só beber e chorar O meu travesseiro É a mesa de um bar Desculpe esse vexame Por ter me comportado assim É que a saudade está doendo em mim Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Ai, o homem só ora Ai, o homem só ora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Ai, o homem só ora Ai, o homem só ora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Ai, o homem só ora Ai, o homem só ora Ai, o homem só ora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Ai, o homem só ora Ai, o homem só ora Música 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 Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Música Música Meu bem, estou sozinho Preciso de você Música 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 Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Música Eu sinto muito a sua falta Música 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 Como você pode me dar o seu amor Música Música Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaço Música Música Está em pedaço Música Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Música Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos E matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Música 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 Não sei o que que eu faço sem o seu amor Música Meu bem, estou sozinho Preciso de você Música Música Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Música Eu sinto muito a sua falta Música Muito a sua falta Música Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Música Como você pode me dar o seu amor Música Música Ciumes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço Está em pedaço Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Música Volte amor Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Música E matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos E matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Música Música O seu corpo é uma fonte de desejo Que fascina com seus beijos Que fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meu som Um pensamento Não te esqueça Um só momento Este amor Que me faz sofrer No meio da noite No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto Preciso tanto do seu amor Que com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Tonta de mim Música Aí vai um abraço Ao meu amigo José Ônitras Um abraço de Laís Seus teclados E essa rapaziada Que tá curtindo Laís Música 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 No meu desespero Eu grito Seu nome Música Música Distante assim É tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto do seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Percebido seu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu paguei Tentei te encontrar Em cada rua se eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vacio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rua se eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vacio no coração Me diz que não vai dar Como é que é? Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar 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 Valeu galera Obrigado Até a próxima Seguro E essa é pra galera que curte o Marquinhos Maia O nosso novo sucesso Nessa vida não dá pra ficar Sem um grande amor Um alguém que te ama e que te dê valor É por isso que eu tenho medo É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você Que eu quero comigo Que eu quero que fique pra sempre comigo Essa vida sem você É como o céu Sem as estrelas Sem as estrelas Não consigo mais ficar Nem mais um minuto sem o teu olhar É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida não dá pra ficar Sem um grande amor Com alguém Um alguém Que te ama e que te dê valor É por isso que eu tenho medo De te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida sem você É como o céu sem as estrelas Eu não posso mais ficar Nem mais um minuto sem o teu olhar É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo B.J. Luiz Costa Cada pomo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo leva uma alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molho meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo na estrada, pera no volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha a vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o trabalho, vai meu caminhão Josiane dos teclados ao vivo Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molho meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo na estrada, pera no volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha a vida de um peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o trabalho, vai meu caminhão Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo na estrada, pera no volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha a vida de um peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o trabalho, vai meu caminhão Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Valeu! Faz que uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Puxa uma moda Ah, paixão e tome mais chance Puxa uma moda Cachoeira, cereça, volume Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Paixão De tanta saudade De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Paixão Oh, paixão Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Oh, paixão Oh, paixão Tchau, tchau E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Eu que sempre fui fiel, te dei amor, te dei o céu, ela me deixou sozinho Não acredito no amor, não fale nele por favor, sei que o amor existe e não Hoje eu lutei por esse amor, hoje eu imploro por favor, que sofreu meu coração E cada dia que passa, eu só penso em você A distância me mata, tô morrendo de saudade, já não sei o que fazer E cada dia que passa, eu só penso em você A distância me mata, tô morrendo de saudade, já não sei o que fazer Tava indo muito bem, até que apareceu alguém, pra trabalhar nosso caminho Eu que sempre fui fiel, eu que sempre fui fiel, eu que sempre fui fiel, me dei amor, te dei o céu, ela me deixou sozinho Não acredito no amor, não acredito no amor, não fale nele por favor, sei que o amor existe e não partnered no amor existe E a distância me deixou sozinho, é abuh, me deixou sozinho, mas, isso foi fiel, eu que sempre fui fiel, eu que só penso em você Hoje eu popei por esse amor, hoje eu imploro por favor, que sofreu meu coração E cada dia que passa, oh oh oh, eu só penso em você A distância me mata, tô morrendo de saudade, já não sei o que fazer E cada dia que passa, eu só penso em você A distância me mata, tô morrendo de saudade, já não sei o que fazer A distância me mata, tô morrendo de saudade A distância me mata, tô morrendo de saudade, já não sei o que fazer A distância me mata, tô morrendo de saudade, já não sei o que fazer A distância me mata, tô morrendo de saudade, já não sei o que fazer A distância me mata, tô morrendo de saudade